Bem alto, bem alto. Aquele quadril, mão direita no quadril. Isso aí, ó. Viu? Viu pro bote? Puxa a cabeça dele. Puxa a cabeça dele. Daniel, confia, Daniel. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Concentra, mas ele sai. Balança, balança e sai. Balança e sai. Balança, balança a perna dele, Daniel. Tchau, tchau. Batou direito, batou direito. Tem sete minutos, Daniel. É, isso. Chapadinho, a luta toda. Ele distante de você, Daniel. Olha, é hora de sair, ó. Quando ele repõe, ele sai. Ei! 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 Ei!